E aí, pessoal? Meu nome é Lucas Moraes, eu tenho 18 anos e eu fui aprovado em Médio de Ensino Legal, UFCG, direto do terceiro ano do Ensino Médio. E hoje eu vim trazer aqui para o vídeo mais um canal sobre a preparação sobre os estudos para o Enem com o objetivo na aprovação. Então é o seguinte, eu tinha colocado uma enquete sobre dois temas que eu tinha pensado para os outros dois vídeos dessa semana, que era sobre a redação e sobre a minha trajetória durante os Enem que eu fiz durante o meu Ensino Médio. Porém, hoje eu vou trazer um vídeo sobre a concorrência e talvez domingo ou segunda eu trago esse vídeo da trajetória. Eu já gravei o vídeo da redação, já está postado e eu também gravei o vídeo do segundo ano do Ensino Médio. Qualquer coisa, se você for do segundo ano ou mesmo do primeiro ou se estiver interessado em redação, já tem vídeo aqui no canal. E lembrem de seguir lá meu Instagram, médio.moraes, com dois S. A gente já bateu 400 seguidores e eu estou postando praticamente a cada dois dias uma publicação lá. e vou começar a gravar os stories ou ajudar, enfim, vou começar lá a utilizar melhor o conteúdo do Instagram. Mas hoje o vídeo é sobre a concorrência para medicina ou para cursos concorridos. Então isso é um vídeo voltado para, principalmente se você é de ampla concorrência e quer medicina em alguma federal, ou se você, enfim, é de qualquer modalidade de concorrência, porém você também está estudando e vê que a concorrência está aumentando. Esse vídeo também é voltado para você que quer direito, odontologia, qualquer curso, que tem uma nota de corte geralmente menor do que medicina, mas que esteja em uma universidade muito concorrida, como o FMG, USP, enfim, qualquer uma dessas melhores universidades do país que geralmente todo mundo do Brasil quer entrar. Então, isso é um vídeo de alerta e não de colocar medo. Mas o que eu quero fazer, assim, é uma análise do ENEM 2020 e do ENEM 2021 sobre o que aconteceu em relação a acertos e notas, para que a gente tenha uma noção do que está acontecendo com as notas de corte e por que isso está ficando tão difícil de passar e cada vez, assim, mais desigual à entrada de pessoas de escola particular, de escola pública, enfim, como a gente está vendo o que está acontecendo com os resultados do ENEM. Então, o que eu quero falar primeiro é que no ENEM 2020, por causa da pandemia, por causa do adiamento, todo mundo se lembra que teve uma inscrição muito grande de alunos, mas teve uma falta muito grande. Acredito que teve quase 50% de abstenção. E quando isso aconteceu, muita gente ficou, putz, as notas de corte vão cair, vai ser mais fácil, a concorrência, né, metade dos que iam fazer a prova saíram, então vai ser mais fácil passar, enfim, aí teve a prova, aí todo mundo analisou a prova, corrigiu, enfim, todo mundo, né, fez suas especulações sobre o TRI. Quando saiu, a gente teve o quê? Totalmente o contrário. As notas estouraram. Todo mundo, assim, que conseguiu se adaptar ao EAD e estudou mesmo e foi para a prova, ou seja, os 3 milhões dos 6 milhões, aproximadamente aí, de inscritos, foram para a prova sabendo e estudaram mesmo para acertar o que tinha na prova. Então, tipo assim, aqui na minha cidade, por exemplo, na UFCG, a nota de corte na chamada regular ficou 797, em João Pessoa, na UFME, parece que ficou 799. Então, notas de corte muito altas. Tipo assim, praticamente só passou quem chegou próximo a 800, e isso nunca tinha acontecido assim nos últimos anos. Então, tipo, todo mundo ficou assim, assustado, e isso tirou muita, muita gente. Gente, realmente, o povo que passou foi bem mesmo na prova. E teve uns que estouraram. Teve menina aqui na minha cidade que fez 850 de média geral. Tipo assim, é um negócio extraordinário. O quanto essa menina acertou, como foi o TRI dessa menina, ela tirou mil na redação, para chegar em 850 de média. Então, isso aconteceu. Aí, pronto. Mas, assim, muita gente foi prejudicada. De 6 milhões, 3 milhões de estudantes deixaram de ir ter uma oportunidade ali de entrar na universidade pelo Enem. Isso é muito triste. Fora que todo mundo, que geralmente é de escola pública, ou não tem condições, não teve acesso à internet, à tecnologia, para estudar como pessoas que tinham condições, estudaram durante a pandemia. Fora que muita gente teve problemas psicológicos, teve perdas pela pandemia, enfim. E alguns não se adaptaram ao EAD. Agora, quem se adaptou, realmente foi para a prova e acertou bem. Então, uma coisa que eu quero deixar clara aqui é que, tipo, a pessoa que passa, ela tem que ter um diferencial. Então, no meio de vários estudantes, né, que tem problema, todo mundo tem problema, todo mundo tem suas adversidades, mas aquele estudante que consegue contornar e consegue ter oportunidade, né, a condições melhores, como materiais, internet, aulas, plataformas, cursinhos melhores, professores melhores, aí sim, se ele aproveita bem toda essa situação, ele consegue realmente se diferenciar entre os estudantes, até mesmo entre aqueles que têm o mesmo acesso a ele, por exemplo, numa escola boa, particular de alguma cidade, você vê que tem 100 alunos no ensino médio, mas, às vezes, aprovado em medicina, passam, sei lá, 10. Então, 10 de 100, o que os 90 não fizeram, né, claro que tem muita gente que não quer medicina e gente que quer, mas, assim, os que queriam, por que não passaram todos? Tudo isso você tem que analisar. Aí, agora a gente vai para 2021. Teve um ano, né, a pandemia teve suas piores, depois melhores, voltou o ensino presencial em alguns locais, por exemplo, na minha escola, só no final do ano, em agosto, mas aí veio a prova do ENEM. Muita gente achava que o ENEM 2020 tinha sido um ponto fora da curva, tipo, notas de corte, altas demais, tipo, um ponto que não ia se repetir, uma situação que não ia se repetir. Sendo que aí veio o ENEM 2021 e teve a prova de linguagens, aí, novamente, putz, a prova de linguagens foi mais extensa, mas eu acredito que foi mais fácil que 2020. A prova de humanas foi mais fácil, TR vai cair. A prova de natureza, difícil, conteudista. Muita gente, putz, quatro questões de botânica, uma questão do lançamento oblíquo, questão que envolvia zoologia com fisiologia humana, que era texto de ensino superior. Enfim, a prova de matemática mais difícil que a prova de matemática de 2020. Em 2020, um monte de gente gabaritou a prova. Em 2021, gabaritaram, claro, mas não na mesma quantidade. Teve toda essa discussão. Aí, novamente, especulações sobre o TRI. Quando sai, novamente, certo que várias pessoas acertam as especulações, mas linguagens continuam valorizadas. Pessoas com 46 chegando em 760 de média. Uma média altíssima para linguagens e que é um diferencial na prova. Humanas realmente caem, mas não caem, tipo, realmente desvalorizadas. Muita gente ainda ficou com 780, 790, 800 de média em humanas. Eu mesmo, ok, aceitei 41 questões, acabei, meu TRI não foi o melhor, mas eu fiquei com quase 770 de média. Já foi muito bom. Natureza, natureza dá uma valorizada. Com 39 questões, eu quase bati 800. E matemática, que todo mundo pensava que ia valorizar, teve uma nota máxima menor do que em 2020, 953. E muita gente que acertou 40, não bateu nos 900 pontos. Muita gente que acertou 30, não chegou nos 800 pontos. Enfim, tudo errado. Tipo, tudo assim, o povo pensava que ia tirar uma nota melhor e caiu. Eu tive sorte de acertar 42, de 44, e tive o TRI máximo para essa quantidade de acertos. Mas eu conheço pessoas que acertaram 41 e não bateram 900. Tipo, a pessoa errou três questões e não bater 900 de matemática. É muito estranho. Mas aí o que a gente percebe? Por exemplo, na minha cidade, a nota de corte é 795, praticamente. A nota de corte em outra universidade, em João Pessoa, que tem bônus. Ou seja, só entrou gente da Paraíba. E a nota de corte ficou em 793. Certo que teve uma diminuição. Quatro pontos, três pontos de diminuição. Em medicina, entra muita, muita gente. Por isso que a concorrência está ficando pior. Então você percebe que as notas se mantiveram acima de 790. A concorrência se mantiveu alta. Ou seja, perceba que, mesmo a prova vindo mais difícil, natureza vindo mais conteudista, mais específica, matemática veio mais difícil que o ENEM 2020 e o TRI caiu. Linguagens continuou de terça. A gente também teve, acredito que 2021 foi o menor número de inscritos no ENEM. Então, realmente, quem se inscreveu no ENEM era quem, assim, tinha condições para estudar e queria realmente entrar na universidade. Então você juntou um monte de fator e, novamente, as notas de corte vieram altas. Muita gente, né, acha que melhorou muito. Tipo, putz, sair de 797 para 795, dois pontos, favorece muita gente. Mas, nesses dois pontos, o tanto de concorrente que você pode ter é muito grande. Quanto mais a nota baixa, mais gente tem. Então, tipo assim, quando a pessoa diz, ah, eu queria que a nota de corte fosse 780. De 780 para 800, numa cidade grande, assim como o João Pessoa, por exemplo, aqui na Paraíba, pode ter 200 alunos que tiraram essas notas. Os 200 melhores alunos ali da cidade, sei lá, tiraram essa nota. Então, como é que você vai entrar a nota de corte caindo se o tanto de gente que está tirando essas notas? Então, tipo, a análise que eu quero deixar aqui hoje é que se prepare, estude mesmo, porque independente do que a prova cobrar, a prova é imprevisível, certo que tem recorrência, mas ninguém sabe o que vai vir na prova. Você pode ter uma prova de, esse ano, uma prova de humanas mais extensa, uma prova de linguagens um pouco mais fácil, mais voltada para os anos anteriores, com o TRI mais baixo. Você pode ter uma prova de natureza que volte a não ser tão específica ou conteudista como essa foi, que volte a cobrar as coisas, sem cobrar lançamento oblíquo, botânico, ou então trazer mais questões de eletromagnetismo. E isso vai lascar muita gente. Matemática pode vir mais difícil, pode vir mais extensa, pode vir mais fácil. Enfim, a prova é imprevisível, mas cabe a você estar preparado para o que vier. Por quê? Porque a gente percebe que a concorrência está. Em 2020, independente da pandemia, o povo foi lá, gabaritou matemática, o povo foi lá e fez mais de 800 pontos e passou. Esse ano, prova de natureza foi mais difícil. Eu fui lá e aceitei 39. Isso foi um diferencial para mim, claro. Mas, na minha sala, por exemplo, de 22 alunos da ampla concorrência, fora eu, tem mais 5 ou 6 ou mais que foram aprovados direto no terceiro ano de ensino médio. E esse povo, mesmo com o menor tempo de estudo, não entraram em cursinho, não estudaram mais do que os anos de ensino médio, eles acertaram bem em natureza. Eles acertaram bem em matemática. Então, tipo assim, percebam que a prova cobra botânica, as pessoas acertam. A prova cobra lançamento oblíquo, as pessoas acertam. E mesmo que elas não acertem aquelas questões mais difíceis, aquelas de conteúdos menos, menos recorrentes, aqueles pontuais mesmo, como lançamento oblíquo que nunca tinha sido cobrado com cálculo, a pessoa vai acertar as outras questões restantes. Então, percebam que, de toda forma, tem muita gente boa e tem muita gente estudando e se preparando para o que vier na prova. Então, não subestime os conteúdos. Tentem dominar os mais recorrentes, claro. Tem que dominar os mais recorrentes, porque é aquilo que todo mundo quer estudar e acerta. Ecologia, se você fala em ecologia, o ano todo, muita gente vai passar por ecologia. Então, se cair ali três questões, o povo vai tentar acertar essas três questões. Por quê? Porque eles estudaram esse conteúdo e eles sabem que pode valorizar na TRI, porque geralmente são questões fáceis. Porém, você não pode subestimar os conteúdos restantes, porque se cair, pode ser um diferencial. Todo mundo pode acertar, sei lá, 25 e natureza. Mas, a partir disso, quem acerta 35, 38, 39, 40, aí esses sim conseguem estourar. Matemática, muita gente pode conseguir acertar ali até 28 questões com muita matemática básica. Agora, fora isso, chegar na barra dos 40, você precisa de muito mais conteúdo, atenção e experiência do que uma pessoa que vai estudar só os mais recorrentes, fazer só alguns simulados. Então, assim, o alerta de hoje não é que a concorrência, obrigatoriamente, sempre está aumentando. Mas eu quero dizer que, tipo, cada vez mais as pessoas estão conhecendo melhor a prova. Agora, com a internet, com Vinícius Oliveira, Marcos Vasconcelos, Estela Fini, a gente tem muito conteúdo aqui, gratuito na internet. E alguns pagos, muita gente no Instagram também. E todo mundo, assim, está tendo muito mais acesso às provas antigas, a simulados, hoje tem drive. Então, a gente tem, assim, uma facilidade maior de estudar para o Enem. Hoje, a gente tem assessoria, tem plataforma online, que, assim, por R$ 400 anual, ou mais barato, você consegue ter acesso a tudo para o Enem, tudo para estudar tudo. Então, para qualquer curso concorrido, como Medicina ou outros cursos nas melhores universidades do Brasil, percebam que, cada vez mais, os alunos estão indo mais preparados e eles não estão brincando. Porque, lembrem, a gente pode ter 50 vagas para Medicina em uma universidade, mas a gente tem 300 candidatos que querem, ou mais. E desses 300, só 50 vão passar. E vão ser os 50 que vão conseguir, no dia da prova, aplicar tudo aquilo que estudaram e ainda ter um diferencial entre a concorrência. Então, o vídeo de hoje é para isso, é para alertar, para que você não subestime os conteúdos, para que você domine o que você estudou, para que você realmente aprenda, para que você revise, para que você treine nos simulados. Lembrem, eu fiz 53 simulados, eu tenho certeza que, fora esses 53, todos os simulados isolados que eu fiz foram um diferencial para eu conseguir a quantidade de acertos. E percebam que eu já gravei um vídeo e falei todas as quantidades de simulados, a minha média de acertos no ano inteiro foi 158. E, na prova, eu acertei 157, contando a anulada. Ou seja, 157, 180. Então, quase consegui reproduzir tudo o que eu fiz no ano naquela prova. E, assim como eu, os que passaram comigo também. E muitos que não passaram, realmente... Claro, tem vários problemas durante a preparação que você pode analisar. Mas aí que está. Você tem que dominar aquilo que todo mundo acerta. E se cair coisas que você não sabe, coisas que você subestimou, você tem que tentar acertar as questões restantes. Então, tentem ter um diferencial. Tentem realmente assim. Putz, eu sou bom em humanas, sou bom em matemática. Eu vou tentar estourar essas duas e tirar médias boas em natureza e linguagens. Putz, a minha universidade tem pesos em matemática e natureza. Vou estudar muito essas, mas não vou subestimar humanas e linguagens. Vou também me garantir nelas, mas eu vou focar muito para estourar a natureza e matemática. Vou manter a nota alta em redação. Esse ano a gente teve uma correção mais rigorosa. Muita gente abaixo de 900. Muita gente se surpreendeu com a nota. Então, se você não quer se surpreender, faça uma argumentação muito bem feita. Tenha cuidado. Não pegue modelo de redação que simplesmente você vai decorar e copiar lá. Realmente pense no tema. Compreenda o tema. Escreva para aquele tema. Tenha os repertórios que você quer seguir. Estude repertórios para você aplicar no dia. Então, tudo isso é diferencial. Tudo isso é o que permite que você passe e você conquiste sua vaga. Não que você vai tirar a vaga dos concorrentes. E sim que você vai estudar o bastante. Ter uma quantidade de acertos boa e ter uma nota consequentemente boa que vai te garantir a vaga. Entenda que você... Ninguém aqui está falando para você roubar a vaga do seu concorrente. Que você tem que tirar ele. Não. Você vai garantir a sua. E ele, o concorrente, vai tentar garantir a dele. Tem vaga para todo mundo? Não. Mas se todo mundo garantir a sua, alguns passam. Os outros que não conseguiram garantir, não conseguem e tentam no próximo ano. Enfim, o vídeo é mais um alerta. É realmente assim. Para que a pessoa tenha responsabilidade e caia na real que realmente tem que estudar e tem que acertar mesmo. Porque está ficando difícil de passar. E as notas, por mais que tenham tido quedas relativas, continuam altas. E para você, sei lá, sair de 730, 740 para 790, 795, ainda é uma evolução grande que realmente você precisa de muita dedicação. Então, no geral, o vídeo é isso. Ficou um pouco longo, mas obrigado aí. Valeu.